Sejam todos muito bem-vindos, mais um vídeo para o nosso canal. A ALA, que é a Academia Limoirense de Letras e Artes, organizou um vernissagem e um sarau aqui nas dependências da GRE. Quem está presente aqui também nesse evento é o secretário de Educação, o professor Fernando Mello. O professor, é muito interessante falar de cultura, e não só cultura de palco, mas também cultura da escrita, cultura de poemas. É muito bacana ter essa diversidade no município. Olha, eu vejo, nesse momento, com muita alegria, com muito entusiasmo, a iniciativa da ALA, a Academia Limoirense de Letras e Artes. É um momento no qual, além de realizar a primeira vernissagem, o primeiro sarau, consegue reunir academias de todo o estado de Pernambuco, praticamente todo o estado de Pernambuco. Foram diversas academias que mandaram os seus representantes, os seus acadêmicos, os seus confrades e suas confreiras, para que pudessem estar, nesse momento, em Limoeiro, realizando um evento que eu acho da maior relevância. Quero dizer também que algumas tentativas no passado foram feitas pelo doutor José Barbosa de Souza, nosso querido doutor Barbosa, por várias vezes tentou implementar em Limoeiro uma academia de letras e artes. E agora, nessa contemporaneidade, nós temos já há cinco anos uma academia, nós temos já em Limoeiro pessoas que se dedicam a manter viva e acesa a chama da Academia Limoerense de Letras e Artes. Então, eu acredito que todo município, ele se enriquece quando ele tem a sua academia, quando ele consegue reunir diversas outras academias, onde uma fortalece a outra e o resultado disso é algo que vem contribuir com o desenvolvimento intelectual, social, humano dessas cidades, dentre elas Limoeiro. Então, ficamos muito felizes termos aqui o nosso coral do projeto de música na Terra Amada, que abriu a solenidade cantando o hino de Limoeiro e o hino da ala. Então, parabéns à professora Lindalva, à presidenta da ala, e a todos que compõem a Academia Limoerense de Letras e Artes. Legenda Adriana Zanotto